ou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Olha este estádio, é impressionante. Começa o jogo. Augusto. Marcinho. Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Diego Gonçalves. Diego Gonçalves. Meteu pelo alto. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Mostrou que sabe cabecear, mandou para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Saiu o primeiro. Chocou. Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão que o goleiro estava melhor do que ele no lance. A medida de bola vem a batida. Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza. Um gol com muito estilo. Golaço. O craque é aquele que anteveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito de goleiro. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Agora é a vez, Augusto. Abriu o jogo pela ponta. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. O time conseguiu o contra-ataque. Lá vem o time, subindo para o ataque. Eduardo. Agora a bola dele. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Opa! Foi uma falta claríssima. João Vitor. Buscou o companheiro pelo alto. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Hilton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. E saiam mais gols e continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Augusto! Gol! parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. A metida de bola. Passou muito bem pelo alto. Despachou lá para frente. Augusto! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. A batida! E é gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Agora é a vez de Augusto. Agora é a vez de Augusto. Lançamento por entre a defesa. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Tela torre. Tela torre. Tela torre. Gabriel. Tentou a metida de bola. Augusto. O juiz deu mais três minutos do jogo. Olha a batida! Essa foi por um pouco. E o juiz encerra o jogo. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O futebol, Milton. Como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola, ganhou. Ponto final. Pronto, falei. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. E aí O que vocês querem dizer? E aí E aí